Olá pessoal, e bem-vindos ao quadro Insanas Mexicanas. Hoje, vamos falar sobre a novela Amigas e Rivais, produzida por Emílio La Rosa em 2001. Mas, atenção, este vídeo contém spoilers. A história começa com quatro jovens mulheres que, apesar de serem muito diferentes, acabam se tornando amigas. Helena de Laor é uma jovem rica e mimada, que vive uma vida de excessos, regada a álcool e drogas, como forma de lidar com seus problemas familiares e sua relação conturbada com o pai, Roberto. Sua melhor amiga, Ofélia, é uma jovem tímida que vive com medo de sua própria sombra e vê sua vida mudar completamente após descobrir que é soropositiva. Laura é uma jovem de classe média, trabalhadora e estudiosa, que acaba se vendo dividida entre o amor de Roberto e o amor de seu filho, Roberto Júnior. E, por fim, temos Nayeli, uma jovem sonhadora que trabalha como empregada doméstica na casa de Helena, e que sonha em se tornar atriz e cruzar a fronteira para os Estados Unidos. Além dessas quatro protagonistas, a novela ainda conta com uma série de personagens secundários, que acabam se envolvendo em suas histórias e trazendo ainda mais drama para a trama. Um desses personagens é o próprio Roberto, pai de Helena e Roberto Júnior, que é um homem rico e poderoso, mas que também é muito solitário e infeliz em seu casamento com a jovem e manipuladora Rosana. Essa última, aliás, é uma das vilãs mais icônicas da novela, uma mulher sedutora e manipuladora que está disposta a tudo para conseguir o que quer, mesmo que isso signifique destruir a vida de outras pessoas. Também existem personagens como o Dr. Carlos, que dirige a clínica de reabilitação para dependentes químicos, o campeão de boxe Johnny, que se vicia em éxtase e tem que enfrentar as consequências de seus atos, e Ulisses, o feio, que se apaixona por Ofélia e se torna uma espécie de herói ao ajudá-la a lidar com o HIV. Ao longo dos 185 episódios da novela, acompanhamos diversas histórias de amor, drama, suspense e humor, que vão desde a luta de Ofélia contra a AIDS, até o vício em éxtase de Helena e Johnny, um campeão de boxe que acaba se perdendo em meio ao sucesso e às drogas. A novela também aborda temas densos, como estupro, gravidez precoce, alcoolismo e imigração ilegal, o que faz dela uma das novelas mais completas e impactantes já produzidas. Apesar de todos esses temas sérios, a novela também é muito divertida e cativante, com personagens marcantes e situações hilárias. Um dos personagens mais engraçados da novela é, sem dúvida, Ulisses, o feio, que é um jovem desengonçado e cheio de espinhas, mas que acaba conquistando o coração de Ofélia com seu bom humor e sua gentileza. Mas sem dúvida, um dos destaques da novela é a vilã Rosana, interpretada com maestria pela atriz Joana Benedek. Rosana é uma mulher manipuladora e sedutora, que se casa com Roberto apenas por interesse e depois começa a se envolver com o filho dele, Roberto Júnior. A personagem é responsável por algumas das cenas mais intensas e dramáticas da novela, como quando ela mata uma das protagonistas com as próprias mãos. Joana possuía o perfil perfeito para interpretar Rosana, sem dúvida, o seu melhor papel. A personagem era maquiavélica, engraçada e sensual, o que se tornou uma marca indelével em sua carreira. Ao longo dos meses em que esteve no ar, amigas e rivais conquistou milhões de fãs em todo o México e em outros países da América Latina, se tornando um verdadeiro fenômeno da televisão, por ser uma novela que consegue combinar uma trama folhetinesca e envolvente com uma abordagem responsável de temas importantes da sociedade. Com personagens bem construídos e uma história que prende a atenção do público do início ao fim, a novela se tornou um clássico da televisão mexicana e continua a ser lembrada e reverenciada por fãs em todo o mundo.